I remember you, you make me stronger, can't go without a hand, my soul, you remember, remember, I remember you, you lift my spirit, with you high is all I'm feeling, remember how we felt Salve galera, beleza? Eu sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um vídeo de Addams Hoje estamos aqui com uma Addams de Ben 10, porém, eu vou tentar fazer uma coisa diferente para vocês Porque em todo vídeo de Addams que eu faço, vocês adoram, então eu pensei, o que eu posso fazer para esses vídeos de Addams de Ben 10 ficar um pouco melhor? Simplesmente, hoje, todos os Alex que eu vou mostrar aqui no Minecraft, eu também vou mostrar uma versão dele na vida real, tá ligado? Isso é até bom para mim, que não lembro muito bem do Ben 10, do desenho, porque já faz muito tempo que eu assisti É bom para mim relembrar um pouco e aprender novamente sobre os aliens, tá? Então eu trouxe aqui para vocês esse Omnitrix, que existem mais de 20 aliens, se eu não estiver errado Então dá para a gente fazer uma primeira parte nesse vídeo hoje, mostrando alguns dos aliens e vocês comentando um pouco mais sobre eles, tá? Vamos começar então, temos aqui o Grava Attack Esse alien, se eu não estiver errado, ele é desse jeito mesmo lá no desenho Vai estar passando para vocês aí agora na tela a imagem de como ele é na vida real, no desenho, no caso, né? No desenho do Ben 10, porque aqui no Minecraft ele é um pouco diferente Ele é assim, basicamente, ele é assim Porém, lá no Ben 10 ele é um pouco mais... é um pouco melhor, né? Vamos dizer assim O poder dele, se eu não estiver errado, é levitar? Deixa eu ver aqui o poder dele Levitar, é isso mesmo, eu acho que a pessoa que eu clico com ele, ela meio que vai levitar Ah, deixa eu ver, toma aí, ó Olha lá, ele começa a levitar, que da hora, mano Será que funciona em qualquer tipo de animal ou é só em ovelha? Deixa eu ver aqui nesse cavalo Acerta primeiro, né? Olha lá, ele começa a levitar, que zica, meu parceiro Caramba Eu não me lembro muito bem desse Omnitrix, desse alien lá no desenho do Ben 10 Mas eu me lembro dessa aparência Então, eu não sei dizer certinho para vocês qual o tipo de poder que ele tem Então, comenta para mim agora o poder que o Grava Attack tem lá no Ben 10, ok? Agora, a gente vai ver o Choque Squat Esse alien, quem não lembrar, pola garmão Eu mesmo, que já faz mesmo fazendo muito tempo que eu não assisti Eu me lembro como é que ele era no desenho Inclusive, vai estar passando para vocês a imagem dele na vida real agora na tela Então, dá uma olhada, analisa como é que ele é no desenho do Ben 10 E vê a diferença aqui no Minecraft Comenta se você acha que parece um pouco Eu acho que parece, eu acho que lembra muito, mano Esse aqui, se eu não estiver errado, é um alien bem grande, ele é bem forte E ele usa um poder de raio, tá ligado? Ele é muito zica, mano, deixa eu ver o que ele faz aqui no Minecraft Vamos lá, tridente Ah, ele tá com tipo um tridente E é onde cai, cai um trovão do céu Olha que zica Meu amigo do céu, isso aqui é um poder de simplesmente absurdo Isso aqui eu acho que mata qualquer tipo de animal Matei uma ovelha só de acertar ela Será que tem outro? Ali tem o Sub-Pigma Vamos acertar ele pra ver se a gente mata Só com um tapinha Pou! É, matar com tapinha não matou não Mas eu acho que tirou o daninho dele Olha ali, mano Olha isso Matei um Sub-Pigma só com o poder do... Eu esqueci o nome dele Eu esqueci É Shock Squat Esse aqui é o alien que usa o poder do raio, tá ligado? Se você não viu, vai estar passando de novo na tela a imagenzinha dele Como seria na vida real Um desenho no caso, tá? Agora a gente vai ver o Blocks Esse daqui só pelo nomezinho eu já me lembro Que é aquele alien Que quando ele se transforma Ele usa um poder de... de Legos É basicamente isso Tem até uma imagem na minha cabeça agora sobre ele Em um episódio de Medez que ele se protege Faz um cubículo, tá ligado? Pra se proteger de quem ele tá batalhando Vai estar passando pra vocês a imagem dele na vida real agora E compara Se ele parece muito na vida real lá no desenho Aqui no Minecraft Ver se tem muita diferença Eu acho que ele tá realmente bem parecido com o alien lá do desenho do Ben 10 Tipo, no Minecraft muda muito Porque o Minecraft é totalmente quadrado Só que se vocês repararem bem os detalhes Ele é muito parecido com a vida real Esse alien, pra vocês que não conhecem Ele meio que usa essa forma que ele tem de Legos Pra se transformar em coisas Uma delas é esse cubículo aqui, ó Lembra que eu falei pra vocês? Que eu lembro de um episódio que ele se transforma Se liga Ele realmente se transformou em um cubículo E ele fica assim, tá ligado? Se eu não tiver errado Dá pra ele se transformar em outras coisas também Não só esse cubículo que ele transforma no Minecraft Mas aqui ele só tem essa transformação, tá ligado? Então, vamos lá, galera Vamos colocar off aqui E agora a gente vai ver o Enormossauro Esse daqui eu me lembro, mano Esse daqui é o brabo É o que tem força É o que tem resistência É o que é forte Inclusive, vai estar passando na tela agora A imagem dele de como seria o Enormossauro na vida real Eu vou até colocar do ladinho dele Pra vocês poderem comparar a diferença do Minecraft E a diferença do desenho Pra vocês verem realmente se parece ou não Não se esqueçam de ir comentando Se vocês acham que parece com a vida real Ou se não parece No caso, o do Minecraft, tá? Esse Enormossauro não tem muito segredo Até porque ele é um alien bem forte Inclusive, ele usa a força dele Pra batalhar contra os desafios que ele tem lá no desenho Olha aqui Eu dei um tapinha só na vaca, filha Ela morreu com tapa Dei outro animal Tem um porquinho, vamos ver Acho que o porquinho é até mais fraco que a vaca Mas dá pra testar Vem cá Vamos dar um tapinha nele E vamos ver se ele vai morrer Morreu! Com tapa Foi de base, filha Põe de base só com um tapinha aqui Então, pra vocês que não conhecem Eu acho bem difícil Esse daqui é o Enormossauro Que é um alien zica do baile, tá ligado? Vamos lá! Agora, a gente vai partir para o Friagem Esse alien, se eu não estiver errado É aquele alien que fecha essa asa E usa como se fosse uma roupa Eu não sei se é basicamente isso Mas, pelo que eu me lembro Lá no desenho, ele é assim, tá ligado? Inclusive, vai estar passando pra vocês A imagem dele como se fosse Na vida real agora Então, para aí Analisa e vê o Friagem do Minecraft E o Friagem do desenho Na vida real, fechou? Inclusive, vamos ver os poderes que ele tem Ele taca aqui, ó Uma fileira de gelo Olha que zica, mano Tem aqui, ó Onde eu taco Vai criando uma camada Mózica de De gelo, tá ligado? Eita! Eu apertei só de apertar espaço Ele já começou a voar Caramba! Que zica! Que poder da hora, meu parceiro Esse daqui é zica demais, mano É muito da hora Se eu não estiver errado E lembra que eu falei pra vocês O negócio que ele fecha a asa? Olha aqui, ó Coloquei, ele se encobriu Agora se eu apertar de novo Ele meio que abre a asa Pra poder voar com ela Isso daqui é muito da hora Fala que ele pode voar também Isso aqui eu não posso esquecer Ele é um... Ele é... Eu não sei o que ele é, mano Eu não sei qual tipo de alien que ele é Mas, pra quem não conhece Esse daqui é o Friagem Ele também fica invisível Caramba, que zica, mano Não sabia que ele ficava invisível, não? Olha lá Ele fica invisível Não dá pra ver nada dele Ele só fica invisível mesmo Vamos lá Vamos tirar ele agora E vamos partir para o próximo alien Esse daqui agora é o brabo, mano Esse daqui, se eu não estiver errado É aquele que tem umas garras, não é? É o Hatchi Ele é todo laranja Deixa eu ver se é isso mesmo É esse mesmo Olha lá as garrinhas dele na mão dele Esse Hatchi Eu não me lembro como é que ele é no desenho Mas, vai estar passando pra vocês aqui no canto agora Uma imagem de como seria esse alien Lá na vida real do desenho Tá? Então analisa de novo Vê como é que é aí Se tem uma diferença Se parece no Minecraft Pra mim saber a opinião de vocês Esse alien também não tem segredo Ele é igual o Enormossauro Ele usa a força e a agilidade dele Esse, no caso, como ele tem a garra Ele também usa isso ao seu favor Pra meio que batalhar contra os carinhas lá, tá ligado? Se liga esse daqui Deu um tapinha só na ovelha Foi de base Não gatou não, fi Esse aqui é o verdadeiro alien Que dá pra gente utilizar como força Porque ele e o Enormossauro São aliens realmente Servizmente fortes, tá ligado? Vamos lá Vamos tirar isso aqui agora E vamos ver o próximo alien Que eu acho que É impossível que você não conheça esse alien Porque o chama É o primeiro alien Que o B10 usa Se não tiver errado Lá no primeiro episódio Ele ainda Queima floresta Usando esse alien Se não tiver errado Acho que é uma paradinha assim Pra você que não conhece Vai estar passando pra daqui no canto Que é agora uma imagem De como seria esse alien Na vida real do desenho Mano Na minha opinião Não tá tão parecido Mas lembra muito, cara Lembra de verdade Poderia ter umas chamas em volta Mas só assim Já parece um caso Não tá tão parecido Com o chamas Mas parece assim Ó, o poder dele Ele é basicamente Taca fogo, né? Ele taca fogo Aonde ele mira Se liga É, em chamas Não, em chamas não Em chamas é do Quarteto Fantástico Mas ó, chamas Esse daqui é o brabo no brabo Se liga Ele tem o poder de tacar fogo E com isso aqui ele faz o que? Ah, é tipo um isqueiro Eu coloco fogo Aonde eu clico Ah, manjei, manjei, manjei Então, ele taca a bola de fogo E coloca fogo no chão Zica, meu parceiro Zica Vamos lá, galera Agora vamos partir Pra segunda Segunda fileira E vamos conhecer O Ameaça Aquática Esse daqui Eu não me lembro muito bem Qual alien é Mas pra você que se lembra E conhece Vai estar passando aqui no canto A imagem De como seria Esse alien Na vida real Do Minecraft Esse Ameaça Aquática Pelo que eu tô vendo Ele arremessa água E na onde eu arremesso Vai se transformando Em bolha de água Que espalha E vira um rio de lava Porém, quando bate no chão Dá um tapão E vira Puff Uma explosão, tá ligado? Então é dois poderes ao mesmo tempo Ele tanto explode Quanto taca água Debaixo da bolha Olha que zica, mano Ele vai criando um caminho Aonde eu mirei Dá pra gente nadar nesse daqui Ele nada mais rápido Na real Eu nem parei pra testar isso daí Se ele nada um pouco mais rápido Nessa bagaça Mas parece que sim Olha lá, mano A bolha vai criando Infinitamente o rio Caramba Ela não para não? Ah, ela vai ficando mais lenta Mas ó Ela vai criando um rio de água Aonde eu mirei Isso daqui eu diria que é OP Viu, rapaziada? Não vou mentir Não, isso aqui é muito apelão Vamos continuar então Agora a gente vai ver O Astrodáctilo Esse daqui eu também não me lembro Como é que é Mas ó Ele é mozica, mano Vai tá passando no canto aqui agora A imagem desse alien Como seria lá na vida real Do desenho do Ben 10 Porque de verdade Eu não me lembro Como é que é ele Vamos ver os poderes dele Ele voa Tá Ele voa Ele taca O que ele faz com isso aqui? É uma flecha? Deixa eu ver Tá, esse aqui é como se fosse uma flecha E ele tem um arco Ah, saquei Aonde cai o arco Ele meio que explode Esse aqui é o poder dele No desenho? Eu não imagino não Esse aqui eu não lembro muito bem Como é que funciona lá no desenho Do Ben 10 não Esse aqui é o que? Ah, é o poder dele É o poder totalmente destrutivo Olha que zica, meu parceiro Só que isso daqui Aonde eu miro Ele vai destruindo tudo que passa Caramba Mano Isso aqui é muito apelão Galera, não dá Olha isso daqui Aonde eu miro Ele explode o negócio É muito OP, mano Vamos tirar isso aqui agora E vamos ver o nosso último alien de hoje Que vai ser O pior Será que ele se chama assim mesmo lá? Ele é bem pequenininho Olha que da hora, mano Esse aqui é o poder dele Eu não sei, galera Esse aqui eu não me lembro Como é que é Antes que me esqueça Vai estar passando aqui no canto Uma imagem desse alien Que aqui o nomezinho dele Pelo menos está o pior Lá na vida real do desenho, tá? Vamos testar Será que ele é um bicho de água? Vamos ver se ele anda mais rápido Não, parece que é normal Caramba, mano Pior que eu não lembro desse alien Lá no Ben 10 não Viu, rapaziada? E pelo que eu vi aqui Eu dei uma pesquisada Sobre esse alien Ele realmente tem essa forma lá, mano E o da hora dele é Ele é totalmente resistente A ácido A chamas A ambientes quentes, tá ligado? E toda vez que ele se Ele se fere Ele pode se regenerar Facilmente, tá ligado? Pelo simples fato Do corpo dele Da pelagem dele Ter essa capacidade Então Esse alien aqui, meu parceiro Tamanho, né? Documento Já dizia a famosa frase Ele pode ser pequeno Mas ele tem uma força Do caramba, fi Então, pra você que curtiu aí Esse vídeo de aliens Na vida real Versus aliens Do Minecraft Comenta pra mim Porque eu acho que assim A gente tem Além de um vídeo melhor A gente pode ver Como é o alien Lá no Ben 10 mesmo Com uma imagem Aparecendo na tela E com isso A gente pode também Ver a semelhança E as coincidências Do Minecraft E o alien Na vida real, tá? Pra você que curtiu Esse vídeo Não esqueça agora De deixar o seu like Se inscreva no canal E mais importante Comentar muito Porque o comentário de vocês É muito importante Tá? Porque é o seguinte Eu, meu nome é Nelson E eu fui!